Bom, e aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão, sejam bem-vindos a mais uma live bruta de Sirius Skylines E nós vamos até a gente fazer toda a DLC, o objetivo da nossa cidade aqui é até fazer toda a DLC No último episódio aí nós conseguimos, né, ficar com... a atratividade do campus foi bom E... o Ciel, 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 beleza, mano? Vamos colocar você o nome do distrito aqui sim, vamos sim Mas antes disso tudo... então, Andrei, ninguém ganhou o sorteio ontem, porque a gente fez 100 mil, né Então, vamos ver se a gente faz mais 100 mil hoje, e aí com 5 dias e 100 mil aí, se for o caso É... eu sorteio depois, entendeu? Não tem problema, a gente marca, ontem foi 100 mil Vamos fazer mais, vamos fazer mais Ah... Bom, beleza, peraí que agora a gente tem aqui... Aqui nós temos a necessidade, nessa parada aqui, nós temos que fazer vidro, né E... Então, vamos lá, vamos, vamos devagarzinho aqui Agora, vamos aqui, ó, Petrobras, hã? Ingrime demais Pronto Aê Bombas de petróleo, usina de pirolise, piroquinhas Hã? Não, Raulzeiro, aqui não tem... não tem porn no meu PC não, mano Mano, eu tenho o Mano Henrique aqui, velho, tá maluco? Peraí Peraí Beleza Dá uma planada aí, já Não, deixa o morro aí, pô Se a gente perceber, vamos ver como é que a gente faria pra dar uma planada Peraí Um Peraí Solo em excesso? Que porra é essa? Tá bom você aí, vai Foda-se Dá pra dar uma planadinha de merda Não, tem bastante dinheiro aqui, ó Tem bastante dinheiro ainda Então beleza, vamos vir aqui na indústria E vamos Usina de resíduos Pronto Pronto Usina de resíduos, o que ela precisa? De óleo E o óleo vem dessa paradinha aqui, né? E a gente precisa de um lugar pra armazenar o óleo Aqui, ó Pronto Tá aí, ó Os lugares pra armazenar óleo É que se a gente botar um monte de bomba de óleo Não dá muito certo, entendeu? Mas eu vou colocar agora o monte assim, espalhado, né? Ok Pronto Pronto Eletricidade Eletricidade Vamos puxar aqui Água aqui também Pronto É isso aí, galera Bomba de petróleo Bruto Tá, vamos ver aqui Se a gente tem mais alguma coisa Hum, o que que é isso aqui? Fábrica de alimentos? Não Armazém Armazém grande? Não Ok Vamos botar um armazém aqui Pra armazenar petróleo Beleza Aqui tá armazenando barril de óleo Beleza Precisa botar mais bomba de óleo Não, eu tô botando, pô É que você não pode colocar várias bombas assim Senão ela consome todo lugar E o recurso Normal fica sem, né? Ainda? Vou vir aqui Aí, ó Uma bomba de petróleo bruta aqui, ó Pronto Deixa eu ver Tá faltando a eletricidade aqui Perfeito Tá aí, ó Porrada de bomba de óleo Vai, Corinthians Aí é foda, hein, Raulzera Vamos ver Ok Caminhamos aqui Tem bastante coisa que tem que fazer e tal Mas vamos trabalhar por partes Porque a gente tá precisando da parte de óleo aqui, né Vamos falar dessa forma Pra poder trabalhar algumas coisas Então, assim Óleo tem aqui, ó 120 barrios Petróleo Armazenando petróleo aqui O barril de petróleo pode ser armazenado fora, né Armazena aí Brutalinator, mano Eu torço pro São Paulo, mano São Paulo, né Então que tal que esteja valendo alguma coisa ultimamente, né Vamos ver se a gente tá Ixi, estamos tendo prejuízo aqui já Vamos ver Não, ó Lucro vendendo produção de petróleo Lucro Arrumando, né Tá vendo? Ele tá marcando aqui a aquisição, né De petróleo, né Ele importa petróleo aqui Produção 56 A gente tá importando um pouco de petróleo Ah, eu entendi qual que é a pegada agora Petrobras Aqui, ó 328 trabalhadores Entendi Petróleo não é Petróleo é vida, né E aí, Ciel Quando é que você vai virar fã do canal? Quando é que você vai virar fã do canal, hein Aqui tá armazenando petróleo E aqui vai armazenar óleo E aqui Isso aí Perfeito Beleza A gente precisa Produção 409 de quimitos Tá bom Perfeito Há poucos trabalhadores Instruídos, né É, tá rolando um trânsitozinho de leve aqui em algumas coisas Mas ok Vamos ver como é que tá o transporte Aí tá ótimo, ó A linha zeradinha Transporte bom é assim Ó os busão, cara Vamos ver essa linha aqui Nossa, cara Essa aqui 290 pessoas aqui no ônibus Cara, tem que pôr muito mais ônibus aqui nessa linha A gente já tinha colocado 2 ônibus aqui Tem que pôr 20 ônibus Vamos ver se vai atender Aê, Ciel Aê, Ciel Seja bem-vinda Planta petroquímica Fábrica de prástico Perfeito Deixa eu ver aqui em cima Aqui em cima nós precisamos de aquele plástico, né Vamos abrir aqui, ó A gente vai trazer plástico pra cá Plataforma petrolífera pequena Ok Tá sugando o petróleo daqui mesmo, hein Rapidinho, né, cara Fica esse aqui Planta petroquímica Ela tem que ser dentro da área industrial Planta petroquímica Propósito de petróleo cru Vamos colocar aqui Aqui a gente já tem o armazém ali, né Fábrica de plásticos domésticos Isso aqui tem que estar dentro do Podem ser colocadas fora da área industrial Então vou botar ela aqui Não é que se eu botar ela aqui Ah, não Vou botar ela aqui, ó Porque aqui Já tá perto do trem Pronto Petróleo Plástico O que é isso aqui? Planta petroquímica Planta petroquímica Planta petroquímica Petróleo 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 Pronto Perfeito Aí, ó Ó Agora a gente vai produzir produtos plásticos Já vai vir um pouco de plástico pra cá E... Vou colocar um cara desse aqui E... E... E vamos botar um armazém grande aqui, ó Pra plástico Pronto Bota pra armazenar plástico Tá aí, ó Perfeito Tá aí Plástico armazenando É nóis Plástico sendo armazenado Pura brutalidade Pronto, pronto, pronto Tá aí Aí, ó Produzindo plástico Produtos plásticos Tem um... Olha aí 1% aqui E aqui em cima Com certeza Vai começar a receber plástico Ó Cara, a gente tinha colocado um depósito Aqui, ó Ah, um armazém pequeno Aqui, ó Vamos mover esse armazém Pra cá E esse armazém vai armazenar plástico Pronto Pronto Porque aqui usa plástico Então vamos pegar plástico aqui E vamos jogar pra cá É, você comentou, né, Gabriel Que a primeira série de series skyline Que você viu foi a minha, né Da hora, mano Valeu Fico feliz Ah, aqui E aqui, cara A gente tem que... Dá um jeito de colocar aqui Bom Eu tô percebendo Que a gente precisa mexer Na questão da saúde, né Vou botar um hospital aqui, ó Uma sauna Vou botar uma sauna aqui E aqui Um galpão de médico Galpão de médicos Vou deixar eles aqui Longe, né Nossa, 50 mil Eu já não tô Já não tá no fim Então, Ciel Eu estou fazendo série agora De... Puta Um monte de De canal De game Nossa, 22 mil Caraca, mano Olha isso aqui Isso aqui Poucos trabalhadores instruídos A gente vai resolver isso Centro de reciclagem aqui Salve, Fábio Siqueira É... Ciel Vamos lá Eu tenho um setor aqui, cara Deixa eu destruir esse cara aqui Eu tenho um setor aqui Que tá faltando nome Ó A gente tem essa Praça Lafayette Esse setor aqui Que tá sem nome Olha, plásticos Roupas, ó Que legal, cara Tá fazendo dinheiro Agora sim Aqui embaixo A gente tem que fazer vidro Né É... O ministro do transporte Segura a tanga E, mano Segura a tanga E Que a gente tem que fazer Urbanismo aqui Eu preciso fazer um distrito Eu preciso fazer um distrito aqui Eu vou fazer um distrito É... Eita, vamos lá Ano passado Fizemos mais um Mas tivemos menos alunos E mantivemos o nível de reconhecimento Espetinhos offline Pronto É... Vou fazer assim Que eu vou botar umas praças Aqui no meio Opa Petrobras chegou A nível 3, porra Aí sim Fábrica de brinquedo Depósito de indústria petrolífera E bomba de petróleo grande Beleza Vamos chegar lá Aqui vai ser mais um distrito Aí, ó Aqui mais um distrito De escritório De offices Né Mais um escritório de offices E... Vamos fazer o seguinte Aqui É, cara Indústria É comércio Perto de residência É um negócio complicado Tô vendo aqui A galera reclama mesmo Pronto 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 Vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui, ó E mais Pronto Aí sim, hein É isso aí, galera E pra vocês que estão participando Não esqueçam que a cada 500 mil likes Aqui na nossa StreamCraft O Rizal sorteia o Rizal sorteia o Rizal sorteia o game Agora que a Petrobras chegou no nível 3 Aqui a gente precisa ver o lance do vidro, né Só comentou comigo que faz vidro Vidro no setor petrolífero Acho que não é não, é no minério, hein, cara Acho que é na parte de minério que faz vidro, hein Amazenando aqui Enchendo tudo aqui Vamos ver Ó Graninha vindo Deixa eu ver Barracão Pronto Barracão Bruto Eita, tá faltando água aqui? Ah, não Não conectou Pronto Perfeito A gente tem mais outra Fábrica de brinquedos É isso aqui não dá pra gente fazer por enquanto ainda não É que nem a fábrica de limonada aqui Bom, beleza A gente precisa de mais um distrito Residencial Vamos ver Onde que a gente pode fazer? Aqui, ó Ou aqui E fazer uma puta linha de trem aqui Ó, aqui em cima também, né Aqui em cima Acho que é aqui em cima Pronto Pronto Interromper e esvaziamento Pode já usar aí Perfeito Beleza É nóis, galera Agora vamos Fazer mais um distrito Residencial Olha Olha que da hora É nóis, galera Ah, tá Tem um puta aqui Perfeito Cruzamentos e tráfegos Bom, a gente já vai